Pode entrar. Olha meu irmão, perdeu o seu ataque sovietico! Qual foi? Qual foi? Meu parceiro tá derrubando, compadre! Tá de sacanagem, velho. Tá maluco, cara. Qual foi, Diário? Não, você é maluco, cara. Quase que eu tive um infarto do estômago aqui agora. Brincadeira sadia, qual foi? Toca aqui, meu parceiro. Brincadeira sadia. Ah, tu não resiste, tu não resiste. Mano, papo reto. Aí Diário, na moral, tá com uma produção sinistra aí pra gente gravar. Na moral, moleque, a letra braba. Mais uma sucessagem garantida do MC Together? Porra, você brinca impossível, né, compadre? Ah, todos já sabem o que fazer, né? Porra. Não. Entra lá no estúdio e solta o batidão bolado. Só se for depois, meu padrinho, tamo junto. Qual foi? Porra, moleque é pica mesmo. Fala aí, Jerry. No três, hein, tio Guedes? Ah, demorou. Tá, no três. Só pega a letra aqui, irmão. Um, três. A pica tá uma pica. Hoje a pica quer picar. Mas a pica não tá sozinha. Ela trouxe uma amiguinha chamada de xoxa da Pikachu Fly. Pikachu Fly. Pikachu, 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 Pikachu Fly. Pikachu, 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 Pikachu Fly. Valeu. Acabou? Tá, até a segunda parte. Então solta a segunda parte, meu parceiro. Ah, no caso repete a primeira. Show. Pode vir, vem pra cá, vem pra cá. Demorou. Já é. E aí, padrinho. Fala tu, o que tu achou do bagulho? Pô, só tenho um bagulho pra falar desse bagulho. Qual bagulho? Porque o bagulho é Pikachu Fly, porra, moleque. Caralho. Mais uma dupla de sucessagem. E aí, padrinho. Pô, tá de brincadeira. Tu acha que o bagulho pode ser como? Mais topzera daí rádio? Se pode ser? Hum. O bagulho já é. Caralho, vai bombar mais que a Anitta? Vai malandra? Claro que vai, tio Guerreiro. Eu já te falei isso menos de uma vez, meu irmão. Tu é um artista completo na parada. Tua letra tem sentimento, realidade e virtude, porra. Nenhum artista brasileiro tem isso que tu tem, não. Caralho, padrinho. A moral, tu me deixa emocionante mesmo. Na moral, vem no estipano mesmo. A parada é como? Tá ligado. Menta na mente. Só que... Só tem mais uma parada que eu tenho que te falar. Qual foi, padrinho? Pra tocar na rádio, a gente tem que tirar essas putaria. Porra. Não tem capacidade pra isso aí não, Jerry. Relaxa. Relaxa. Deixa com o Jerry Produção, que o Jerry Produção dá um jeito. Eu faço a mixagem aqui e eu mesmo tiro. Não precisa cantar nada. Mas na moral, tu sempre surpreendente, na moral. Tu não me surpreende por menos não, na moral. Quando é que fica pronto, Jerry? Já tá pronta. Caô. Caô. Sério mesmo? Caô. Então solta o batidão aí, Jerry. Se prepara pra ouvir o batidão freneticamente frenético, moleque. nachinho. Tchau. 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 Acabou? Acabou. Ficou o Pikachu Fly, moleque! Nossa, bem que tá gostando, meu parceiro. É nóis. Eu vou te mandar, meu papo. Tu é pica! O resto é buraco. Moleque! Aí eu vou puxar ali meu bonde, agora eu vou escrever uma música nova com o Dentinho. Com o Dentinho? Vou gravar com o Dica aqui, vou te dar prioridade. Porra, tamo junto, não esqueça do parceiro não. Jamais, jamais, tá no coração. Valeu, valeu, molecada. Aí. Qual foi? Nunca se esqueça de uma parada que eu já te falei. Tu tem um passado brilhante pela frente, meu parceiro. Nunca duvidei disso, irmão. Nunca duvidei, valeu! Fala, boa! Peraí, 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 não fecha o vídeo. Se ligue no recado que eu vou mandar pra vocês no bagulho aqui, ó. Primeiramente, digue-dim. Segundamente, segue a gente no Instagram pessoal de cada um aqui e do canal. Demorou pra gente manter aqui, ó, um contato mais próximo? E terceiramente, eu quero ver o desafio Pikachu Fly ser lançado agora. Eu quero que esse vídeo aqui chegue a 30 mil likes. Demorou? Se chegar, é nóis. Família Pikachu Fly, tamo junto. Fé em Deus!